Música 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 Essa partida aqui vai falar alguma coisa? Música Caiu tudo mundo Música 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 Destruir bateria anti-aérea na chave Eu caí da pomba aqui, eu tô segurando bravo só pra encher o saco Assim que eu morrer eu volto delta e eco Obrigado Boa Mambuca Eles tão só com 60 ticos 58 Se derronasse comigo, rápido Beleza, eu morri em bravo, morri em bravo Chave vem caindo, vai se derronar nem pra isso não Ai meu deus Eu tenho que nascer, eu tenho que nascer 9, falta só 9 Mariano Ô Ô Alex, não fica falando zapper não Vai lá e pega Não, não, eu não tô fazendo zapper nele não Eu tô querendo pegar o zon Tô meio no rabete mesmo Não, Cidão, mas ele tem o modo infantilha dele Ele encanta, Cidão, pela beleza, sabe É muito perfeito, é muito legal 100, deixa eu montar aqui no jogo Ó, 198, 200 Ó lá 170, 175 E os FPS É, o FPS ficou na mesma São muito o FM, é o FM Ah, os caras tão enfiando o microfone dentro do ventilador né Depois a gente vai dentro de outra coisa se vocês quiserem É uma delícia Que assim cê acha? Cadê o avião? Cadê o avião? Eu só sei uma coisa, aquela otimização da G-Force não adianta porra nenhuma né Viu Itamar, não te falei que as outras não valeram? Viu Itamar, não te falei que as outras não valeram? É que nem o cara do poligonautas colocou até o link né Com esse mesmo dinheiro ele pegava um caça mig Uma boa noite para você e até amanhã.